E sei de uma pessoa que tinha o pai com a ferida assim aqui há muitos anos, há muitos anos, mesmo muitos anos. E depois foi para o Porto, a praxe, estive lá oito dias, em um ternado, para curar a parousa a ferida aquela, e depois estive oito dias em um ternado, e não curou, não o curaram. Depois me apontaram para a casa, e aquela rapariga curou com, chamámos-lhe nós o gelo das paredes, com ervas a peira, que era boa, vocês não as conhecem, mas não as conhecemos, chamámos-lhe ervas a peira. Curou com um freixo que eu vou para a poçunha, o freixo, coisas, eu lavo-se com aquela alga e vou para a poçunha, e ela curou com aquilo tudo. E curou o pai, sem ir mais ao médico, e ficou sancinho. E curou com essas algas todas, com a alga, derva a peira, cozinha, depois lavava com aquela alga, e depois, para outras noites, calha cozinha o gelo das paredes, que havia nas casas velhas, chamávamos nós o gelo, a cozinha, numa panelinha, lavava-lhe com aquela alga, tanto lavou, tantas vezes lavou, tantas vezes lavou, até que o curou, ficou curado. Tchau. Tchau.